achou achei o terminho vamos entrar lá vou mostrar pra vocês o que é co o que eu consegui bastante gente falou de fazer o suporte da do guidão né fazer essa peça aqui com a biela né bastante gente comentou é seria uma boa idéia mas aqui eu já estava no esquema já que ia ser desse jeito mesmo só que eu pensei e falei eu posso fazer as pedaleiras com a biela né ó que legal que fica vou tirar os pistão essas biela aqui aqui eu acabei de arrancar do motor fui na oficina de um primo meu do gordo ele tem oficina aqui em serra negra e daí eu liguei pra ele agora tem um algum motor aí que você possa arrumar ela tem um fundido aí se quiser eu fui lá já meti a chave arranquei até que não tava tão ruim o girabriquinha as bronzinha tava até boa mas só que é sucato é carro moderno carro moderno agora não retifica motor quase mais né quando dá essas acontece essas coisas de quebrar tudo assim eles compram o motor novo parcial e troca o motor né então é coisa que vai tudo para o ferro velho falou pode pegar pega arranca o que você precisa e boa então tá aqui as biela eu vou arrancar duas duas eu vou deixar do jeito que tá explicar os pistão mais quebrado vou pegar esses dois mais quebrado e já vou arrancar duas você já deixa para o próximo próximo projeto é prensado né não tem trava tá vendo não tem trava no 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 o pino é prensado aqui e gira na no pistão o pistão é como se fosse a bucha né o pistão é a bucha então zinho baixa carrinho moderno tá bom então vamos lá eu vou dar umas marteladas aqui nós já arranca esse negócio aqui caiu alguma coisa vai é um formato tradicional né bem medimax mesmo é o pino que caiu caiu aí não o outro caiu no chão lá 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 atrás de você é melhor se afastar se não o pino sai voando machucar vai ficar mais mais segura ó 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 A biela é feita Depois é dado um Tipo uma, como se fosse uma talhadeira Aqui assim É uma máquina que dá uma beliscada Com a peça cortante E ela racha a biela no meio Então cada parzinho É o seu par, não tem como Trocar Ela é feita assim Vou ter que fazer um suporte Lá agora Porque tem rosca aqui Tem uma rosca aqui, então eu posso parafusar Isso aqui na moto Posso pôr dois parafusos aqui E agora eu preciso bolar o suporte Como vai ser esse suporte Vamos ver na moto Mais ou menos onde que a minha perna Chega aqui De novo Mas deixa ela, deixa Vai depois se ela sobe lá em cima Não, deixa Deixa ela vai e volta Ela vai passear Olha a perninha Olha a perninha Quem que pega se ela sobe lá em cima Ela pula Olha a perninha Olha que perninha Fifi Fala eu vou explorar papai Vai mesmo Só vou explorar Então vai Eu vou explorar a sua bagunça Vai brincar então Sua pequena bagunça Olha turminha Já faz uma hora que eu estou quebrando a cabeça com isso aqui Porque a gente vai adaptar uma peça de carro ali Se eu fizesse uma pedaleira Ia pegar desde o começo e já ir desenvolvendo alguma coisa Aqui não Aqui eu vou ter que adaptar um suporte para uma biela Daí eu estava pensando Se eu pôr ela assim Vai ficar meio esquisito Ela vai ficar aberta aqui Se eu pôr assim Não vou conseguir fazer o suporte Aí eu estava pensando Foi até a ideia da patroa Pôr assim Ó O casquilho né Eu não sei como é que chama isso aqui A tampinha A tampinha da biela Pôr a tampinha da biela assim Além dela ficar mais longa Eu já consegui quatro parafusos Que vai dar certinho aqui ó Porque ele é M8 né Então Eu coloco esses quatro parafusos de aço Ele é original da Suzuki Esse parafuso É muito forte Coloco o casquilho assim Ele vai ser um afastador né Ó E aqui vai ter uma base reta O que que eu tenho que fazer Eu tenho que ter uma base grande Porque eu tenho que fazer o suporte Do pedal de marcha de um lado E do Ó Ela está descendo aí ó Olha que loucura Ela aprendeu a descer agora É gato ninja É uma macaquinha Ela vai e volta a hora que ela quer Olha que figura Ai Fifi Pronto Tchau linda Está chovendo hein Cuidado Falando em chuva também Turmin Está chovendo Eu ia por um cabo de vassoura aqui ó Ia pôr uma tábua aqui e andar com essa moto hoje Mas não dá Está chovendo Está chovendo O chão está moiado Ela não tem para lama Sem chance Aí veio aquele negócio da biela Falei quer saber Eu vou na oficina do gordo Pego lá um motor velho dele Eu desmonto E arrumo as bielas Está aqui a biela Agora eu tenho que fazer essa pedaleira de qualquer jeito Se eu não for uma pedaleira aqui hoje Não tem vídeo para vocês verem Deixa eu só voltar no raciocínio aqui Se eu pegar essa chapona Ela é bem grossa Reforçada Eu faço A hora que eu precisar fazer A articulação do pedal de marcha Eu aproveito Que vai ter sobra de chapa embaixo Está vendo Eu faço uma chapa assim Grandona Corto ela aqui E coloco aqui por exemplo É não é o contrário né Isso aqui tem que ser Assim Inclinado Porque lógico Eu estou sentado aqui Minha perna está assim Então meu pé vai estar De pé Não quando a pedaleira é no meio Que o pé está Paralelo com a moto Aqui ele vai estar Inclinado para cima A ponta do sapatão para cima Então eu ponho ela no mesmo formato Do meu pé Aqui Se eu pôr assim Fica ridículo né Eu vou pôr assim Tem que ser vitado É Daí eu corto essa chapa Coloco essa chapa aqui Aí eu vou ter que bolar um braço Daqui aqui Daqui aqui Pode ser com o mesmo cano Do chassi da moto Eu saio com o braço daqui Ligado aqui E dois parafusos Dois parafusos aqui Aí sobra Sobra Aqui ó Eu ponho ele aqui Rente aqui Vai sobrar esse pedaço Desse pedaço Eu posso sair Com a articulação Do pedal de marcha E do lado de lá O suporte do burrinho De freio né Porque vai ser disco Na traseira Então eu posso Pôr um cilindro mestre Embaixo Fazer uma alavanca Bolar alguma coisa Para fazer o cilindro mestre E mandar óleo Para pinça lá na traseira Então é isso que eu vou fazer Eu vou cortar duas chapas Desse tamanho né Cortar duas Vou tirar duas aqui E vou fazer os furos aqui Para a gente começar A fazer isso aqui Vou ter que dar uma nivelada Aqui nessa Nessa superfície aqui Que ela é tudo irregular né Aqui E aqui Para encostar E aqui Ficar tudo justinho A hora que eu arrochar Esses parafusos Isso aqui vai ficar firme E não vai balançar Então é isso aí Vamos mandar a brasa então Fifi está tão acostumada Ficar aqui Que ela nem liga para o barulho Nem liga Não está nem aí Ó turminha Então é isso aqui Que vai acontecer agora Eu vou Dar uma ajustada aqui E eu já vou fazer Os furos nas placas Ó turminha Eu dei uma Uma planeada aqui Está vendo Então ela ficou reta Perfeita Aqui E aqui Está vendo Então a hora que eu encostar Isso aqui Que eu arrochar Esses parafusos Aqui Já era Essa peça Não pega solda Não adianta eu tentar Soldar isso aqui É soldar e quebrar Ela vai soldar Lógico Vai soldar Vai ficar bonito Vai ficar perfeito Mas um esforço Que der um esforço Excessivo Aqui essa peça vai quebrar Agora você imagina A peça quebrar E a minha perna Bater no chão Com a moto andando A 150 180 km por hora Não é Batman É que isso nunca vai acontecer Não Mas é modo de dizer É uma peça Que tem que ter muita segurança Ela é muito resistente Isso aqui não quebra É muito difícil quebrar Mas eu não posso soldar Isso aqui Não tem como soldar E dois parafusos Desse aqui M8 de aço Aguenta uma tonelada Em cima Então é isso que eu vou fazer Eu vou fazer Dessa forma aqui Eu acredito que vai ficar legal Quer dizer E a intenção não é Ficar bonitinho não A intenção é ficar monstro É monstruoso o negócio Está vendo Então é Dessa forma que vai ficar Está parecendo uma torre É É aquela torre da França É Está bonitinho É da França? Da Itália? Não da Itália Aquela torta Então vamos marcar a furação aqui E já mandar abraço Esses parafusos aqui Bom Eu prendo as duas E com a marcação só Eu furo as duas Olha turminha Que show de bola Vou apertar lá Deixa eu montar o outro aqui também Essa senhora ficou Top da galáxia Ok Show de bola Isso aqui turminha Poderia até ser articulado Para Que nem aquelas motos de competição Quando você vai fazer uma curva Ela pega no chão Ela levanta Não precisa de nada disso Isso aqui é É que nem eu falei É só para dar um rolezinho Não tem frescura Turminha Eu sentei ali E a patroa Segurou esse cano aqui para mim Então Ele ficou nessa posição Ficou legal para mim Por o pé aqui Nessa posição Bem aqui no centro Aqui Onde que completa o óleo Aqui Está vendo? Aqui Então Essa Pedaleira Estribo Não sei como é que chama isso aqui Teria que ficar Aqui Nessa posição Agora eu preciso fazer uma ligação Daqui No chassi Eu acho que eu vou usar O mesmo tubo Do chassi E fazer uma boca de lobo Aqui Cortar ele chanfrado E encaixar aqui Daqui Aqui Ou de repente Aqui bem na curva Bem na curva Aqui Para pegar o alinhamento Desse Para ficar Uma estética melhor Então Como se ele estivesse Vindo nesse rumo E saindo aqui E pegando a pedaleira Aqui Acredito que vai ficar Mais legal assim É aqui Aí tem uma distância Grande Daqui Porque eu tenho que me preocupar Com a tampa de lá A tampa de lá Mais avançada Então o ideal Seria eu colocar aqui Primeiro Aqui não acontece nada Eu posso até encostar Minha perna aqui Então eu posso deixar ele Quase que rente aqui Com essa tampa Minha perna Quase rente aqui Seria mais ou menos assim Colocaria esse aqui Primeiro A distância que desce aqui Eu montava do lado de lá É o espelho Lado direito Lado esquerdo Eu vou fazer isso mesmo Eu vou Fazer uma boca de lobo Numa ponta E ver o que que acontece Banha bem Ô turminha Aqui Pera aí Deixa eu pegar Vou pegar uma aqui Eu já sei a distância Desse lado aqui Que eu preciso Vou mostrar Desse lado Está mais claro Lá está muito escuro Aqui Eu vou usar Assuto aqui Para vocês entenderem Esse aqui É o grau Que eu preciso Para essa peça Ficar reta Ficar nivelada Então vai ser assim Ela vai vir Leta Vai vir reta não Esse tubo já está aqui Estou dizendo só Porque vai ficar mais bonito Eu seguir a mesma reta Desse tubo Como se ele estivesse Vindo para cá E dobrado para cá Então aqui é o ângulo Que eu preciso Está vendo Aqui é a posição O que que eu faço Quando eu der um corte No tubo Para mim não precisar Fazer duas vezes Aqui ó Para mim não precisar Cortar um E depois Medir o chanfro Os dois vão sair igual Quando eu der um corte aqui Eu vou ter duas peças igual Irmã gêmea Porque o mesmo ângulo Que eu cortei aqui É o mesmo Que vai sobrar aqui Por isso que eu não fiz A boca de lobo ainda Porque se eu fizer A boca de lobo Depois a direção Eu não Eu não posso ser Que eu não acerte A direção Na hora de soldar Pedaleira lá Tá certo Então eu só vou medir O comprimento certinho Vou dar um corte E cortar Duas peças gêmeas Vem Ó turminha Então é só eu acertar A frente aqui E fazer um risco aqui ó Sai duas peças Irmã gêmea Tá vendo Muito mais fácil Eu vou fazer o seguinte Eu já vou soldando Ela aqui ó Depois eu Passo a boquinha de lobo Ali E soldo ela aqui Eu já soldo Bem alinhadinha Bem nivelada É isso mesmo Aqui tá numa direção boa Vamos ver a de lá Beleza Mais ou menos na direção Ali da onde eu precisava Fazer mesmo Que é aqui Joia Vamos soldar Isso aqui então Vamos lá Vamos lá. Aí turma então, lado esquerdo, lado direito, agora vou esperar esfriar, agora aquele tradicional da gente de toda tarde, um cafezinho, uma bolachinha e daqui a pouco já encaixa ali. Um cafezinho, uma bolachinha e uma barriguinha né? Olha a bolachinha, turma então tá aqui ó, é isso aqui a pedaleira monstro das profundezas do Titanic indestrutível, Mad Max né? Então o que que eu vou fazer? Vou fazer uma boquinha de lobo em cada uma e a nossa técnica refinada de nível laser e fazer tudo aquelas parafernálias que vocês já sabem e soldar ali. Deu. Ó turminha então ó, as boquinhas de lobo, vocês já sabem né? É mais rápido eu fazer na lixadeira do que até eu montar uma serra copa numa furadeira e tudo aquela anarquia, eu vou lá e já era. E agora tudo que nem eu falei, nível laser, aquelas parafernálias, tudo aquelas engenharia da NASA e nós já solda as pedaleiras aqui. Então esse lado é de cá e esse é de lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.